Estou indo a pé até Porto Alegre. Quantos quilômetros dá isso? Ah, não faço a mínima ideia. De Porto Alegre pra cá dá uma hora de carro, né? O egresso sai do stampo penitenciário sem ter, a rigor, nenhum tipo de apoio. Não há nenhuma política, nem muitas vezes pra passagem de ônibus, né? Muitos vêm a pé. Não há nenhum investimento sobre o egresso. O que tem que talvez seja uma reza pra que ele não volte pro crime. Mas o pior vem depois, o pior vem quando ele procura emprego e vai se estabelecendo essa lógica de exclusão. Porque não vão te dar outra oportunidade, não tem outra porta de saída. Isso é uma condenação perpétua, é como se ele não tivesse mais nenhuma chance. Ainda que já tenha cumprido a pena, que não deva mais nada pra ninguém, ele não tem mais chance, porque uma vez ele errou. Mas imagina, tu sai de dentro da cadeia, caminha 70 quilômetros e já sai revoltado. Tu não tem serviço. O que que tu vai fazer? Tu é formado só em crime. Quem contrata o egresso é o crime. Quem oferece emprego é o crime. A sociedade é que fecha as portas pra essa pessoa. O crime tá sempre com as portas abertas.